Esse réptil é a coisa mais difícil do mundo raro encontrar solto na cartilha, é o jabuti. Essa é uma jovem, provavelmente até tem alguém, um vizinho aí que queria e ela saiu. Mas fiquei muito feliz de ver ela aí solta e pude então filmar e torcer para que não apareça o dono. Mas eu acredito que vai aparecer aqui onde ela está, é perto da estrada, perto da vizinhança. Mas solto mesmo é raro ver esse animalzinho. Quando eu era criança, volta e meia se encontrava debaixo dos pés de um buzeiro, se encontrava tocado nos gravatás ou nas tocas. Hoje é raro, raro, raro se ver. Eu acredito que essa jovem aí escapuliu de alguém que cria nos quintais. Mas veja que coisa mais linda. O jabuti aí andando pelo meio da caatinga, procurando o que comer, porque choveu uma trovoada e assim ele sai. Muito bem, eu admiro todos os animais. Eu acredito que vocês também, por isso, registrei, coloquei aí no grupo, se vocês gostarem, desde já. Eu agradeço por deixar o legalzinho, o like e se possível se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e aguarde que em breve montarei mais um vídeo da passarinhada. É muito bom compartilhar a natureza, é muito bom que eu pudesse preservar, se eu pudesse, eu tinha uma reserva da caatinga particular minha, porque aqui está quase extinta a caatinga no meu município. Infelizmente, as pessoas acabam com tudo. Infelizmente, as pessoas acabam com tudo. Infelizmente, as pessoas acabam com tudo. Infelizmente, as pessoas acabam com tudo.